Vou por aí A caminhar Vem comigo Vou te levar Não basta dengo Quero te beijar Saí de casa só pra te encontrar Que coisa doce É sentir seu cheiro Que coisa linda Vem me afagar Tanto chamego Vejo em seu Gingar O coração Desfaz o nó da saudade Se arrume Vem comigo dançar Vai ter baião Chachá de chote à vontade Firme o passo no compasso A marca Flor nos cabelos e vestido De chita Moça bonita de brilho no olhar Quanto desejo Tenho em te amar Eita coração Que arde Desfaz no peito O nó dessa saudade Vamos lá gente Eita coração Que arde Desfaz no peito O nó dessa saudade O nó dessa saudade O nó dessa saudade O coração O coração desfaz o nó da saudade Se arrume Vem comigo dançar Vai ter baião Chachá de chote à vontade Firme o passo no compasso A marcar Flor nos cabelos e vestido De chita Moça bonita de brilho no olhar Quanto desejo Tenho em te amar Eita coração Que arde Desfaz no peito O nó dessa saudade Eita coração Que arde Desfaz no peito O nó dessa saudade Eita coração Que arde Desfaz no peito O nó dessa saudade Eita coração Que arde Desfaz no peito O nó dessa saudade Obrigado 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 Legal Vitor Muito legal Obrigado Obrigado